Você ficou quanto tempo no Soweto? Meses. Por quê? Entrei no Soweto e aí tinha, bem na época, aqueles concursos que o... que a Globo fazia com o Faustão. Sim. Ah, saiu a dançarina do Tchan. Aí fazia o concurso pra ver quem ia participar. Sim. Saiu o vocalista do grupo tal. Então eles quiseram fazer o seguinte. Vagninho, você vai cantar aqui esse tempo, mas depois a gente quer fazer o concurso. Mas você já... E aí a vida nos propõe outras histórias, né? O que te levou? Eu me afastei do Soweto e logo depois eu recebi um convite do grupo Gamação. Entre Ademir Fogaça, Rogerinho Chinês e Emerson Marciano e o Cidinho da Transcontinental, que é uma rádio que apoia muito o samba. Entendi. Vem pro Gamação e falei, ah, já que eu tô aqui, então vamos. E a proposta foi boa. E a proposta foi boa. Você vai ser o Linha de Frente, você vai ser o vocalista. E a gente vai gravar os CDs e tudo mais, as músicas. E deu no que deu.